Senhoras e senhores, saudações! Muitos de vocês já ouviram muito essa introdução, essa saudação. Mas hoje ela é especial, pois essa realmente é uma senhoras e senhores que eu conheço aqui, graças a Deus, todas as senhoras e senhores presentes aqui. Eu fiz um vídeo curto ali e eu falei que um dia eu vi num pôster o que há por trás da sua empresa. Certo? Porque uma empresa nunca é só uma empresa. Uma empresa sempre tem algo a mais. E está aqui esse algo a mais presente hoje aqui na empresa. Esse é o algo a mais da Águia. São todas as pessoas que estão presentes aqui. Muitos aqui precisam do... Todos aqui precisam um dos outros. E é muito gratificante saber que a Águia Automecânica 4x4 é um elemento principal nessa precisão, nessa importância. Beleza? Então, antes de mais nada, muito obrigado a todos os presentes aqui. Muito obrigado mesmo. Certamente que sim. Todos vocês estão... Fazem parte de tudo que a gente passou por este ano aqui. Vocês são parte principal. Eu digo principal, porque... Quem me conhece sabe, eu digo, família é nosso maior patrimônio. Sempre. E se tem um componente que é imprescindível, que é insubstituível, que é... Essencial em uma família, chama-se união. E como todos nós, eu sempre digo que nós na Águia Automecânica somos uma família, nada melhor que hoje falarmos sobre união e ainda usando a Bíblia como base. Eu queria falar para vocês hoje aqui sobre o Salmo 133. Um Salmo curto. Três versículos apenas. E que muitas pessoas não conseguem captar toda a importância que esse Salmo tem. Ele diz assim, tem um subtítulo nesse Salmo que fala Feliz é a fraternidade dos irmãos. Ó quão bom e quão suave é o que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do irmão e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Três versículos. Três versos da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No primeiro a gente diz assim, ó. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu sempre digo o seguinte, guerreiros. Guerreiros e guerreiras presentes hoje aqui. A união é a base de tudo. Todas as vezes que eu penso em união, eu me lembro de uma parábola que diz o seguinte. O pessoal estava numa festa como essa, com fraternidade como essa, numa fazenda. E aí uma criança sumiu. Entrou numa lavoura, entrou num milharal. E todo mundo, cadê o Joãozinho, cadê o Joãozinho, cadê o Joãozinho, cadê o... E ninguém achava. E cada um foi procurando pra lá, foi procurando pra cá, foi procurando... Cada um procurando num canto e ninguém achou. E começou a passar o tempo e todo mundo começou a ficar desesperado que o menino não aparecia. Até que alguém teve uma ideia e falou o seguinte. Vamos todos darmos as mãos uns dos outros e vamos... Varrer. Vamos passar pela plantação. Indo e voltando. Indo e voltando nós vamos achar ele. Todos deram as mãos e foram caminhando pela lavoura. Na primeira ida eles acharam a criança. Qual é a moral da história? Enquanto todos estavam cuidando do seu interesse, embora um interesse comum, mas não estavam trabalhando como uma unidade, eles não conseguiram êxito. O dia... No momento que eles se decidiram pegar um das mãos dos outros e procurar a criança, nesse momento aconteceu o... Encontraram a criança. Isso é união. E a Bíblia fala... Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bom e suave. Por que bom e suave? Bom, nesse momento nós estamos aqui. Suave é quando a gente precisa... A gente precisa compreender o que os outros estão pensando ou fazendo. Existe um momento mais fácil de vocês gostarem de mim do que hoje? Não, não existe. E no dia que eu estiver atacado? E no dia que... Eu não vou falar aqui. A menstruação desse... O cara que fez... Quem aguenta? Então... Eu quero que todos pensem da seguinte maneira. O convívio próximo... O convívio próximo... Ele gera ferimento. Ele gera ferimento. Por isso que tem que ser bom e suave. O bom é viver em união. Esse momento aqui é um momento bom. E o suave? Eu não estou entendendo o suave. Para mostrar para vocês o suave, eu vou falar mais uma parábola. Na natureza, no reino animal, existem muitas criaturas que nos ensinam lições. E uma dessas criaturas são os porcos e espíritos. Para enfrentar os rigorosos invernos, nas florestas onde eles mostram, eles moram, vivem, eles precisam viver um ao lado dos outros. Mas como são porcos e espinhos, eles, ao aproximar um do outro, se ferem de maneira espontânea. Ferem uns aos outros de maneira não proposital. O sem querer, querendo. Mas se um porco espinho desse, ele decidir que não quer ser ferido pelo outro e resolver morar sozinho, ele morre congelado no frio. A única forma de sobrevivência é que eles se unam, façam um único... Todos são um, façam um único bloco de pelos, pele e gordura se aquecendo um ao outro, para que haja troca de calor. Mas nessa troca de calor, pela proximidade, eles vão se ferir. E para sobreviver, esse ferimento tem que ser suave. Mas suave não é a forma que o outro te atingiu. Suave tem que ser a forma que você entende isso que aconteceu. No dia que você, a partir de você... A Bíblia fala que tudo quanto depender de vós, se dê bem com todas as pessoas. No dia que, a partir de você, olhar as outras pessoas como inocência, de maneira desarmada, e não vendo um motivo para ataque, um motivo para estar te provocando, você vai viver em paz. Mas o grande problema de todo ser humano é o orgulho. E o orgulho torna qualquer tipo de ferimento, por mais que ele seja não proposital, uma grande inflamação. E para a sobrevivência, nós precisamos saber viver juntos. Essa é a união. Todo ser humano, na grande realidade, é um grande porco espinho. Tem dia que você está parecendo a Marilda. Tudo está bem, cheio de amor para dar, cheio de... E tem dia que você está parecendo o seu lunga. Uma ignorância sem fim. As pessoas que estão do seu lado não têm um termômetro avisando como você está. Mas lembre-se de uma coisa. Quando um não quer, dois não brigam. Só existe briga quando os dois querem brigar. Isso é viver em união. União bom e suave. A suavidade está no fato de que aquela pessoa que recebeu o possível ferimento, saiba suavizá-lo e não querer tomar satisfação com isso. O segundo versículo diz assim. E como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Onde Deus ordena a bênção, tem que ter um para-raio, galera. Guerreiros. Guerreiros e guerreiras. Tem que ter um para-raio. Tem que ter alguém que Deus vai derramar o óleo da unção, o óleo da bênção. Esse orvalho vai descer na cabeça dessa pessoa. E essa pessoa vai saber distribuir para todos que estão à sua volta. Assim funciona a bênção de Deus. Vocês viram aqui que Arão foi usado como exemplo, assim como o Monte Hermon. O Monte Hermon, lá em Israel, espero que eu lembre da aula de Geografia Bíblica agora, é o monte principal de Israel. Ele está situado, eu não vou falar a direção agora, mas situado, se eu não me engano, ao norte. O pico desse Monte Hermon, ele é sempre com neve. Sempre tem neve em Israel. Essa neve fica derretendo, ela filtra pelo monte e sai na base dele, dando origem ao rio Jordão. É por isso que eu não vou falar do Monte Hermon agora. Da mesma forma que Arão é preciso de uma pessoa para receber a bênção e distribuir. E a Bíblia também fala bem assim, você escolheu ensinar a Palavra de Deus? Nobre função você escolheu, mas saiba que o juízo será dobrado sobre você. Saiba que o juízo será dobrado sobre você. Então toda pessoa que escolhe essa posição de receber a bênção para distribuir, tem que ser justa. Ou melhor, tentar ser justa. Justo só Jesus. Não existe ninguém mais aqui que Jesus pode ser justo. E agora, voltando a falar do Monte Hermon, diz assim, Como o orvalho de Hermon, como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como eu falei para vocês, o Monte Hermon, ele recebe o orvalho das nuvens. Ele está sempre, por incrível que pareça, em Israel ele tem sempre neve. É por isso que Israel é o povo de Deus. Naquele deserto existe um monte que tem neve no topo. Essa neve é filtrada, no pé desse morro sai o rio Jordão. O rio Jordão abastece Israel e muitos países daquela região. E o que nós aprendemos aqui? Que existe um lugar para Deus descer a bênção dele. Hoje nós estamos falando num nível empresarial aqui, num nível profissional. E quando, e as nossas famílias, como nós estamos dentro de casa? A Bíblia diz bem assim, Abandonai pai e mãe e tornar-vos uma só carne com a sua mulher. Uma só carne. Primeiro elemento de uma só carne aqui que ninguém parou para pensar. Não existe mais sogro e sogra. Isso é uma invenção social que eu digo que foi a mídia que inventou com piadas de mau gosto para que as famílias tenham atrito. Porque se você e sua esposa, bíblicamente falando, são uma só carne, então não existe sogro e sogra. Vai existir pai e mãe. Você passa a ter dois pais e duas mães. Você que está mal intencionado e está falando assim, Ei, por que não vai ser dois sogros e duas sogra? Porque como eu acabei de falar, dois sogros e duas sogras são invenção social. O vínculo sanguíneo é pai e mãe. Então você vai dividir o seu pai e sua mãe com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Afinal de contas, vocês não são uma só carne. E quando a gente fala em uma só carne, a gente pensa em várias coisas. Mas uma das coisas que sempre aflige todas as famílias, sem dúvida, é o lado financeiro. O lado financeiro também precisa de união. Quando eu trabalhava de oficina mecânica, eu via aqueles mecânicos mais velhos e casados, eles pegavam o dinheiro e davam na mão da mulher. Toma aqui e a mulher resolvia o problema. Hoje eu vejo que não está mais acontecendo. Existe um tipo de separação, o meu dinheiro e o seu dinheiro. Isso não existe. Sabe por que vocês vivem em crise? Por causa disso. Vocês não casaram. Vocês resolveram ser pessoas confiáveis para ter relação sexual. Casamento não é isso. Casamento é uma só carne. Como que alguém pode ter o seu dinheiro e o meu dinheiro se vocês vivem na mesma casa? Chega a ser absurdo. Mas eu vejo isso acontecendo com a frequência que eu não gostaria de ver. Tem que chegar. Se os dois têm salário, se os dois trabalham fora, que a grande maioria aqui, acho que todos, inclusive, eu ganho tanto, eu ganho tanto, junta tudo e deu o X. A partir desse X, você controla a despesa da casa. E não o meu dinheiro e o seu dinheiro. Porque o tal do ser humano, ele tem uma mania de ser isento de culpa que incomoda. O ser humano, além de ele nunca ser culpado de nada, ele pagou tudo. É o verdadeiro santo. E por que eu estou dizendo isso? Parece até contraditório que quem me conhece sabe, eu digo, separe as coisas que você sofre em casa das coisas que tem na oficina. Todo mundo aqui sabe que eu prego isso. Eu falei para os meus filhos esses dias, todo ser humano tem os papéis, tem os papéis para desempenhar. Papel empresário, pai, mãe, amante, irmão, filho. Mas existem coisas que acontecem dentro da nossa casa que a partir da repetição dessas coisas, se todo mês for uma guerra medieval por causa da fatura do cartão de crédito, isso vai interferir na sua vida profissional. por mais que você tente separar, vai ser de dias que você pode errar por causa de coisas como essa. Isso não funciona. E se você estiver pensando do tipo, não, eu não vou juntar porque eu vou largar mesmo, então larga logo. Ou casa de vez. Agora você ficar um pé dentro e um pé fora, você viver meio barro, meio tijolo, não funciona. Não funciona. E nunca se esqueça, em qualquer relacionamento empresarial, familiar, fraternal, de amizade, existe 50% de culpa de todo mundo. Não existe ninguém perfeito, nem santo, nem correto. E a união das pessoas, ela só ocorre quando todo mundo assume isso. porque, olha só como é que é, o orvalho desce da Monte Hermon e depois vai sendo espalhado. Existe um ponto de receber a bênção de Deus, esse ponto é a família, esse ponto é a empresa que você trabalha, a partir de ali, ele vai irrigando de bênção todas as pessoas. Além de bênção, o Senhor ordena a vida para sempre. A Bíblia deixa bem claro que nenhum ser humano ele é salvo por obras. Nenhum ser humano. Efésios capítulo 2, versículo... Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem pelas obras, só que você não se glorie, pois as obras, pois as boas obras que tu tens, Deus as preparou de antemão para que tu andasse nela. Ou seja, as boas obras que nós praticamos hoje, foi Deus que já preparou. Deus já preparou as obras para a gente fazer. Nem isso é mérito do nosso. É tudo de Deus. mas, como eu sempre explico, se você se acha salvo, ou se você se acha um cristão que não tem boas obras, isso é característica de quem não está salvo. Se você não consegue viver uma união com a pessoa que você casou, isso é uma característica que você não está salvo. Casamento, a mídia banalizou o casamento verdade. A mídia é tão nojenta que ela pegou o casamento verdadeiro homem e mulher e falou que era uma instituição falida. quando todo mundo acreditou que homem e mulher são falidas, começou a falar que tem que casar homem com homem e mulher com mulher. E vocês, todos nós, isso aconteceu diante de nossos olhos e ninguém percebeu ainda. O casamento de Deus está em Adão e Eva, homem e mulher. Em Gênesis, Deus falou, macho e fêmeas, fiz, Jesus Cristo confirmou em Mateus. Como está desde o princípio, macho e fêmeas fez. Independente de, não estou censurando nenhum estilo de vida, estou tendo um posicionamento bíblico para todos vocês aqui. Macho e fêmeas fez. Você acredita no bombardeio da mídia de mentiras que querem te destruir e não acredita em uma pessoa que fala da Bíblia para você. Uma só carne. Tudo que a gente vive dentro de casa vai refletir na rua. Tem um ditado que diz bem assim, o destino de casa vai à praça. Tudo que você vai dentro de casa você vai fazer na rua. Se você não se está bem dentro de casa, você não se dará bem na rua. E aqui, mais uma vez, mais um ano estamos encerrando. Eu quero agradecer a todos por mais um ano de dedicação. Eu orei para Deus para fazer esse discurso. Eu ia pegar e ia falar discurso pronto, corporativo. Toda vez que eu falava isso, aparecia o Salmo 133. E Deus falou, família, 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 família. No dia que você decidir ser um homem de família, uma mulher de família, casar de verdade, acabar com o problema, o medo, a insegurança, é como eu sempre digo, 90% dos seus medos e traumas estão dentro da sua cabeça. 90% dos problemas insolúveis estão dentro da sua cabeça. No dia que você resolve ser um homem ou mulher de Deus, tudo que acontece na sua vida vai ser Deus que vai mandar. E se ele mandou, é porque ele sabe que você vai resolver. E se ele não, e se você não resolver, ele vai te mandar as capacidades necessárias para resolver. Para de achar que é com você, você é um você é uma folha seca, você é um gota no oceano. Todos nós estamos limitados por tempo, espaço e circunstância. Graças a Deus nós temos um clima ameno hoje aqui. Mas se tivesse uma chuva de canivete, talvez muitos não conseguiriam chegar. Se um caminhão tivesse capotado ali naquela curva, ninguém chegava aqui. Então nós somos seres finitos, mas o orgulho nos faz mais que isso, um orgulho, um orgulho demoníaco, na verdade. Demoníaco. Um dos maiores defeitos de todos os humanos, sem dúvida alguma, é a injeção de culpa. Quando você tem a injeção de culpa, aí você prepara que você não se corrige. Porque se você está certo, sempre por que você iria se corrigir. Porque se o outro, todo mundo aqui já ouviu esse ditado, aponta o dedo para alguém. A culpa é sua. A culpa é sua. Toda vez que você aponta o dedo para alguém, tem um dedo apontado para alguém. Três para você. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu esse ditado aqui? Você apontou o dedo, tem três para você apontando. Eu vou te falar aqui, 90% da sua vida, a Bíblia fala, Lamentações, três, três, capítulo três, Lamentações. Do que se queixa o homem vivente? Se queixa dos seus próprios erros e pecados. Os espinhos que hoje me ferem são dos arbustos que eu mesmo plantei. quando a gente entender que a gente precisa fechar um círculo dentro de casa, no nosso lar, fecha um círculo, esposa, marido, filhos. E dentro da nossa empresa, patrão, funcionário, cada um. Não existe ninguém mais importante que o outro. Todos fazemos parte de uma corrente. E toda equipe, toda família, toda empresa, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Vou repetir. Toda empresa, toda família, toda equipe é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não importa que a gente tenha um Hulk na nossa equipe. Se a gente tiver um carteiro, nada contra o carteiro, nosso amigo, a nossa força é do tamanho da do carteiro. Não importa que a gente tenha um Hulk. É por isso que a união, ou com bom e suave que os irmãos vivam em união. É da união que Deus ordena a bênção. Se você estiver sentindo que na sua casa está faltando um pouco de bênção, se una. Se unam. Vocês vão ver que vai ter diferença. Portanto, para encerrar, que está todo mundo com fome, eu queria agradecer mais uma vez todos aqui. Espero que esse discurso, essa palavra sirva para nós vivermos em união. se alguém se incomodou, se alguém se incomodou, você que está aqui e falou assim, você que está aqui agora e pensou assim, ainda bem que meu marido veio para ouvir isso. Deixa eu te falar uma coisa, é você que precisa ouvir. Vou repetir, se você está aqui e falou, ainda bem que a minha mulher ouviu aqui para ouvir isso, então vou te falar, é você que precisa ouvir. Porque eu acabei de dizer que aponta. Se você está achando que é o seu marido, sua mulher que tem que ouvir, saiba, é você. Saiba que é você. Portanto, seja um. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Por falar em fazer parte, eu não posso terminar esse discurso de final de ano, sem falar da águia, o nome da nossa empresa querida. Houve um incêndio numa floresta e a águia viu aquele incêndio e desesperou, correu lá no rio, enchia o bico de água e derramava daquele incêndio. Ia de novo, jogava, ia de novo e todos os animais correndo. E a águia voltava, estava pegando fogo nas penas e cuspia. Até que o urubu falou assim, águia, será que você é imbecil? Será que você é estúpida? Você não vê que o que você está fazendo não resolve? Não está apagando fogo? A águia falou assim, se todos aqui jogassem um pouco de água, esse incêndio ia apagar. Eu vou fazer a minha parte. se cada um de nós aqui se resolver ao que depender de nós, dar bem com todas as pessoas, nós apagaremos o incêndio. Não importa o incêndio que exista. Vamos fazer a nossa parte. Se todo mundo varrer à frente da sua casa, no final do dia, a rua inteira está limpa. Mas ninguém, você olha o vizinho e fala olha a calça dele está suja, mas você não limpa a sua. Ou então aquela mulher que falava assim para o marido, olha lá aquela vizinha não sabe lavar lençol, olha o lençol dela todo sujo, olha o lençol dela todo sujo. Chegou um belo dia e ela falou assim para o marido, olha lá, ela aprendeu a lavar, os lençóis estão limpos. O marido tinha ido lá e limpou a janela. Ela olhava o lençol que a vizinha lavava pela janela suja da pessoa. Vamos limpar a janela, gente. Vamos barrer a calçada. Vamos pegar um pouco de água com o bico. Vamos tentar apagar o incêndio. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de viver na iminência de separação ou na iminência que algo vai dar errado. Vamos parar com isso. Existe aquela música do Márcio Frank que diz assim, nos preparamos para muito e choramos por menos. Nos preparamos para muito e choramos por menos. O ser humano vive se preparando para catástrofes, mas na hora que acontece uma dor de dente ele se derrete. Para com isso. por que você não para de viver para catástrofe e vive para a festa? Eu quero realmente que não tenha tirado apetite de ninguém pelo silêncio. Pelo silêncio. para vocês ressignificarem o que é casamento ressignifica casamento o que a mídia a mídia a TV fala é para te destruir. Será que você consegue entender isso? Como que você pode querer seguir conselhos de uma pessoa que quer o seu mal? Pense dessa maneira. Dá um giro aqui devagar. Dá um giro. Como que você consegue ouvir conselhos de quem quer o seu mal? Como? É meio até absurdo isso. E por que eu estou dizendo tudo isso? Como eu disse para vocês quando na nossa vida na nossa casa existe um momento de uma criança com dor de dente uma criança com febre uma coisa passageira isso ok isso não tem problema nenhum acontece e a gente resolve mas todas as vezes que você chega em casa e arruma um abrigo uma confusão isso começa a interferir na sua vida profissional e é isso que eu não quero que aconteça eu quero que vocês sejam pessoas 100% eu quero que vocês fiquem bravos comigo pronto nós vamos na porrada faz a fila quem quer resolver aqui agora o crente o crente fala o crente não está fácil né não sei eu vou no bolso bato quando eu tenho tempo então mais uma vez gente agora para o finalizar de verdade vocês estão com a broca daquelas filma aqui filma aqui cinegrafista vai lá bota o rango lá muito obrigado a todos pela indicação eugênio 17 anos alex 16 menino chinês filho de dona salete o menino mais chinês do mundo 6 anos cadê cadê 3 para 4 meses gente eu sempre falo assim meus filhos pelo amor de deus me mata por quê porque eu falo nós somos uma família nós somos uma família muito obrigado a todos pela indicação esse ano está aqui o nosso amigo Midas nosso fornecedor de impresso se ficar bom se ficar ruim é com ele está aqui Elton famoso Lãozinho meu irmão Logan meu sobrinho aí Xô Luiz meu pai os filhos do menino chinês parece com ele parece o Mig ali ali a filha do Messia lá com a boinha na mão meu filho você vai ficar de lado na piscina está aqui o pessoal aqui Gabriel meu sobrinho você nega devagar diz que nega a filha olha lá o cara aquele de óculos escuros ali ó parece que é machão né isso aí se apertar a hispana que chega sai faísca ali está o o marido da Letícia o Diogão o tipo de ver e-mail lá não filme ele não que eu só vi no celular pra ele não ver também não aí vai lá o China dona Eslin Marco Velho Marco Novo Nilde Fresh Neg Fresh Neg ou Fresh Neg aí ó e aqui está aqui as crianças do PN aqui ó Vinícius João Vitor é filho do Eugênio aqui é filho do Eugênio deixa lá a barba a digna senhora dele ali minha cunhada meu amor dona Viviane esposa do Eugênio as duas Viviane aqui ó essas duas que pegam aqui fica brava com nós depois né gente amanhã nós é que você falou isso né estou sabendo a outra me contou é um tricotamento beleza guerreiros então é isso aqui conflaternização da Águia Automecânica 4x4 2021 muito obrigado a todos vamos chegar no feixe ali mostra que tem carne ali você não mostrou que ainda até agora o pessoal vai falar assim só foi pão e vidagrete e claro está acabando a bateria e claro agradecer aos nossos clientes da Severa Cervejaria que mandou pra nós a patrocínia ali no Barrio de Chope beleza muito obrigado a todos sejam bem vindos obrigado pela dedicação desse ano aí gostaram? 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 Obrigada. 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 Obrigada.